O caso de doações em vida, o principal imposto devido nessa operação é o ITC-MD, é o imposto sobre doações. Esse imposto é estadual, então é importante verificar a legislação de cada estado, porque há pequenas variações, mas a regra geral é a mesma, o contribuinte desse imposto, a pessoa que tem que pagar, é o donatário, é quem recebe. E o estado que deve ser pago é o estado, se a doação for de um bem móvel, por exemplo, dinheiro, o imposto deve ser pago ao estado onde o doador mora, do domicílio do doador. Se for uma doação de um bem imóvel, de uma casa, de um apartamento, então o imposto deve ser recolhido ao estado onde se localiza o bem imóvel. E esse imposto varia estado a estado, ele vai de 4% a 8% hoje no Brasil, sendo que há uma resolução do Senado que estipula atualmente a alíquota máxima de 8%. Já há alguns estados no Brasil que cobram essa alíquota máxima de 8%, como exemplo, entre outros, podemos citar Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Ceará. Esses já cobram 8%. Por exemplo, no estado de São Paulo, a alíquota ainda é de 4%, e então deve-se analisar o caso a caso para ver em qual estado deve ser recolhido e qual é a alíquota. Então esse é o principal imposto, o imposto estadual. Lembrando que ainda haveria a incidência de um outro imposto, que é o imposto de renda, se o valor do bem doado for superior ao valor que consta na declaração do doador. Se o doador, como exemplo, doa um bem que está declarado no seu imposto de renda por R$ 100 mil, ele doa por R$ 150 mil, ele está tendo um ganho. Então aí há que se pagar o ganho de capital de 15%, o imposto de renda federal, sobre esse lucro. Mas se a doação é feita a valor de declaração, o que é possível, então não haveria o imposto de renda e apenas o imposto estadual sobre doações. Obrigado. 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 Obrigado.